Fala aí galera, DiamanteCraft aqui na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Clash Royale Galera, um vídeo aí muito interessante que me chamou a atenção, você vê aí desse game youtuber, né, IYT Eu fiz 3 coroas, né, ganhei 3 coroas aí, 3x0, nesse jogador, Smiley Galera, é o jogador arregão, cara, ele não colocou nenhuma carta no jogo, nós vamos ver o replay pra você ver Eu vou dar uma acelerada aqui, deixar aqui em 2, eu deixei juntar aqui os 10 L-China, iniciar um ali que é muito importante pra você E comecei a jogar P.E.K.K.A aqui na frente, bomba, logo atrás junto com o meu soldadão aí, o GG também E ele não colocou, encheu aqui em cima a barra, tá lá os 10, ele não colocou nenhuma sequer pra defender O rei dele começa a defender junto com a outra torre aqui, da rainha E nele não deu mais nada, você vê que eu esperei dar 8 aqui embaixo, pra colocar logo 2 super jogador, 2 cartas pra mim que foi o GG E eu joguei a bola de fogo e acabei dando 3, 3, galera, 3 coroas, ganhei 3 coroas E ele não atacou, simplesmente arregou No jogo ele disse, ele abandonou a partida, quando eu tinha derrubado a primeira torre Eu não tava já na metade, que eu parei, esperei que ele fosse colocar mais cartas, ele não colocou Abandonou a partida, aí eu coloquei o GG e o meu, e o meu, e a outra carta, que eu esqueci da outra carta Pra atacar o rei, né, a torre central, foi o que aconteceu de 3 3 troféus, aí, e ganhei 3 troféus, não, ganhei 3 coroas, aí, pra o meu, clã, pra mim, né, pra mim subir mais aí de nível Isso aí, galera, foi um replay que eu trouxe pra você, que eu fiz, né, sou o DC Game, youtuber, né, coloquei o game Esse aí é o canal, o clã que eu tô, esse clã é o Manaus Royale, Royale E, se quiser fazer parte, é só comentar também embaixo Galera, deixa o like aí, comenta aí, depois favorece demais o nosso canal a crescer Crescer junto, eu e você E, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal aí Mais um vídeo de Clash Royale É nóis, falou e tamo junto